Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Alguma, o seu único dinheiro e coloque na plataforma. Essa não vai ser, nunca será a solução de todos os seus problemas. É um jogo, beleza? Então no próximo Stories eu vou mostrar onde você faz seu depósito e vou jogar o Crash, que é o jogo que eu estou jogando. Então, bora para o próximo Stories. Então vamos lá, plataforma da Blaze, como você já conhece. Aqui, para você entrar no cassino, você clica aqui. Vai entrar naquela página que você também já conhece. Aqui tem todos os jogos da Blaze, que tem na plataforma. Eu gosto de jogar os jogos originais, que são esses aqui, ó. Esse aqui. Para você fazer o seu depósito, você clica aqui em cima. Vai aparecer essa página aqui. Essas são as opções para você poder fazer o seu depósito. Pix, cartão de crédito. Você vê qual tem mais a ver com você. Faz o seu depósito e você já pode começar a jogar. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Eu vou apostar aqui, ó. 2 mil reais. Você aposta quanto você quiser. Não precisa apostar esse valor. Aposta o valor que for possível para você. Eu vou entrar na próxima rodada. Ó, essa rodada já estou correndo. Já saiu o dinheiro de lá. Quando chegar duas vezes aqui, eu vou pular fora. Tá? Então vamos lá, vamos lá. 1.8, 1.92. Saí. O dinheiro já foi lá para cima. Aqui, ó. Viu? 2.16. Foi quanto eu ganhei. É isso. Vou deixar o meu link aqui. Usando o meu link, você tem 40 rodadas grátis em qualquer jogo original da Blaze. E um bônus de depósito de até mil reais. Lembrando que isso é apenas para contas novas. Então se você já tem uma conta, não funciona para você. Mas você pode clicar no link e ir direto para lá. Lembrando que o depósito é a partir de um real. Então você faz o depósito da maneira como você quiser. O valor que você quiser. Você joga o valor que você quiser. Mas não pegue de maneira nenhuma o seu único dinheiro. E coloque na plataforma. Porque isso é um jogo. E você pode ganhar como você também pode perder. É isso. Recado dado. Um beijo. Tamo junto. Gente do céu. Estou engolido pelo dia hoje. Não parei desde a hora que eu acordei. Mas deu tempo de levar essa pequenininha aqui na aula de dança. Agora a gente veio aqui jantar, né? O que a gente vai comer? Ele me levou para a escola. Me buscou para a escola. Me levou para a aulinha. Agora a gente está no centro. Nossa, tudo isso que eu fiz? Aham. Agora a gente está jantando. O que a gente vai jantar? Tira o cano da boca para falar. O que a gente vai jantar? Um grau de arroz. Não, o que a gente vai jantar? Fala. Um grau de arroz. Não. O que a gente vai jantar? Salmão e arroz. E mais o que? E cenoura. Legumes. E cenoura. É isso? E cenoura. É, cenoura e legumes. Tá bom? Vamos. E você, País? Estou gravando no meu pai. Olha. Ai, que lindo. Eu posso mudar de filme, pai? A gente tem que gravar outro, então. Pode gravar outro? Pode. Gostou assim? Gostei. Olha isso. Faz assim. Agora faz assim. Faz assim, pai. Feio fechado. E essa ficou bem lindo. Agora que eu vou mandar de filme. Ai, linda. A voz do papai Vai, espera Espera, pai O rio do rosto Eu dei uma fé